Adoro imaginar o impossível Encarar um desafio e saber que custe o que custar Eu vou conseguir Finalmente vamos postar o primeiro vídeo do B.U. O B.U. tá vindo com tudo Tô inaugurando o... Dancing Game! Sabem o que os espera Be Yourself vão direto pra lixeira Que isso? Sentirão saudade? Temos que conversar Eu ainda não acredito no que aconteceu Mara Paula, que isso? Agora entendeu? Quando eu falo que a guerra com Zurkiza não tem fim Não vão se ver mais e pronto Se nossas famílias não querem nós dois juntos Vamos nos ver em segredo Voltei a ver imagens do acidente Eu tenho que falar a verdade Isso tem que ficar só entre nós Ninguém pode ficar sabendo E eu preciso saber o que foi O que você fez que te dá tanta culpa? Não existem finais E sim, novos começos Pia! Mágica 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 Obrigado.